Perfil pessoal, nós temos pessoas extremamente ativas, eu, muito ativo, tipo assim, eu tô aqui, se eu pudesse eu tava numa bike falando com vocês, eu sou muito ativo. Nós temos pessoas que eu falo que a galera do Netflix prefere uma TV do que a prática de um esporte, e a gente tem o meio termo, que é aquela pessoa que faz o esporte, gosta, mas também curte o Netflix. Quando a gente pensa nisso, definido isso, a gente vai em busca do perfil do nosso cão, e às vezes nem sempre o perfil do cão que vocês têm hoje é compatível com o perfil de vocês, tá? E se não for compatível, não tentem mudar o cão de vocês, mudem vocês, é mais fácil vocês mudarem do que o cão de vocês. Se você tem um cão que é o perfil prática de esporte, cara, entrem na prática de esporte com os cães de vocês. E aí